O Amor Mata O Amor Mata O Amor Mata O modo se aos poucos não escapa Nem mesmo quem tem uma capa A ciência é exata Mata-me de amor Que eu não largo o vício Se é proibido amar Vales bem O sacrifício O Amor Mata Como se fosse uma faca Que me infeta e ataca Vai direto ao coração O Amor Mata Boqueia por dentro e compacta É como um nó que não desata Leva ao ar e razão Mata-me de amor Que eu não largo o vício Se é proibido amar Vales bem O sacrifício Mata-me de amor Que eu não largo o vício Se é proibido amar Vales bem O sacrifício O Amor Mata 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 Obrigado.